NB Music Promove Acordei chateado com a minha menina O corpo tá pra tirar pro povo, vou ligar, muda adrenalina Vroom, vroom, acelero sem gasolina A porta é um kit que fecha mais olhos e me sinto na China Tava a ver tudo tipo um chin-chan-chum É muito pra zelo, pai No WhatsApp tem uma feitiçera que manda foto do bumbum Vai me fazer pegar, meu pai Eu que também gosto, eu sou jovem, antigo e posto Tô posado, vou tirar foto, a gustosa me chama Broto, Broto Me encosta mais um pouco, vem aqui no papá que eu te toco Adomimo, miuda, toma floco e depois acabamos no corpo Porque o clima já tá subindo, pina a bunda pra mim E hoje vai sem minha mami, pode chamar de papim Então deixa tudo fluir, os vizinhos tem que ouvir Que tudo tá lhe dar pra mim, que tudo tá lhe dar pra mim Eu não tô preocupado, vão falar, sacana diabo Toma caca, tô bem burrado, tô conselho, eu guardo a sopa por saldo Se onde vão, tô bem ligado, posso pesado, quase que ando de lado Tô muito high, mas tô focado e a concorrência me deixa redachado E o meu foco é so money, dança pra mami Cinquenta naitis pra cantar tsunami E o foco é so money, pra meter tudo e nigga é good E dá na cara daquela dama que me barrou quando eu tava no hood Acordei chateado com a minha menina O corpo tá pedindo pro povo, vou ligar, muda adrenalina Vroom, vroom, acelero sem gasolina Aportei um kit que fechou mais olhos e me sinto na China Tava a ver tudo tipo um chin-chan-chum É muito pra zelo, pai No WhatsApp tem uma feiticeira que manda foto do pum-pum Vai me fazer pegar, meu pai Do que também gosto, eu sou jovem, antigo e posto Tô posado, vou tirar foto, a gustosa me chama Broto, Broto Me encosta mais um pouco, vem aqui no papá que eu te toco Eu tomei movida, tomo floco, e depois acabamo no corpo O clima já tá subindo, pina a bunda pra mim E hoje vai ser minha mami, pode chamar de papi Então deixa tudo fluir, os vizinhos tem que ouvir Que tudo dá pra mim, que tudo dá pra mim L.B. Music L.B. Music